Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas ao canal da Cátedra Manoel Corrêa de Andrade, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Me chamo Maria Rita, sou professora da Universidade e hoje estou recebendo vocês, a Cátedra Manoel Corrêa de Andrade está recebendo vocês, para falar sobre o tema Cinema como Espaço de Vivência da Comunidade LGBTQI a Mais. Nós aqui da Cátedra da Universidade Federal Rural de Pernambuco, temos uma série de atividades, entre elas esse conjunto de lives que acontecem durante todo o ano, geralmente a gente tem uma vez por mês, e agora a gente está recebendo dois convidados, o Juan, que faz parte da equipe da Cátedra, e a professora Renata. Mas antes de fazer a apresentação maior e formal deles, eu queria fazer alguns agradecimentos, agradecer ao Jaime, que está aqui na equipe técnica, nos bastidores, ajudando a gente nessa organização, organização, a Sara também, que faz parte da equipe da Cátedra, na Corrêa de Andrade, a Gleiciele também, a minha bolsista de Bolsa Bia, a Ingrid Clebiani, todos os pessoal lá da Cátedra. E a gente, vou fazer agora uma parabenização especial, a Gerlane, que fez aniversário ontem, foi um dia muito especial para ela, nem um ano muito especial. Ela se formou em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, a Cátedra da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas a gente tem colaboradores de diferentes instituições. E a Gerlane se formou em Geografia e já passou do mestrado também de lá, da UFPE. Então, o parabéns dela é um parabéns triplo, pelo aniversário, pela formatura e pela aprovação do mestrado. E além de ter feito, já ter passado do mestrado, na seleção do mestrado, ela defendeu a monografia na qual participei, enquanto co-orientadora, que foi uma monografia muito boa, um excelente trabalho, que foi sobre a formação territorial do Nordeste brasileiro, em Manuel Corrêa de Andrade. Então, meus parabéns, muito obrigada pela confiança, por esse tempo que você está trabalhando com a gente, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo aniversário, parabéns por tudo, Gerlane. E ela está aqui também ajudando a gente na organização desse momento, desse encontro. E agradeço a chegada de Ibsen e de Maria Clara, que são os novos integrantes da Cátedra, do Manuel Corrêa, que estão começando a colaborar com as atividades aqui da gente. E Jaime, que é um grande organizador das coisas, para ele não me chamar, não aparecer aqui para me chamar a atenção, pedir para vocês seguirem o canal da Cátedra no YouTube, para assistir as lives que já estão lá, disponíveis, e também seguir a gente no canal do Instagram, não sei se chama canal do Instagram, que é Cátedra, underline, Manuel, underline, Corrêa, underline, UFRPE. É meio longo, mas eu acredito que vocês vão encontrar fácil. Então, para apresentar para vocês os nossos palestrantes, as pessoas que vão conversar hoje sobre esse tema, cinema como espaço de vivência, LGBTQIA+, eu vou falar aqui um pouco sobre o currículo de Juan Rodrigo, Oliveira de Freitas. Rodrigo, aliás, mais conhecido como Juan, ele fez geografia na licenciatura em geografia na Universidade de Pernambuco, na Universidade Estadual aqui de Pernambuco, de onde nós estamos situados, e atualmente ele está fazendo mestrado no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, na Universidade de Santa Catarina, e mesmo distante, Juan está aqui o tempo todo, ajudando a gente nos trabalhos, de forma remota, quando ele vem para cá, de forma presencial. Então, é um membro importante e atuante aqui, da Cátedra, Manuel Corrêa de Andrade. O tema dele, do mestrado, é o território LGBTQIA+, do Recife, na história do Recife, no presente e na centralidade urbana, como é que tem se dado essa organização dos territórios da comunidade LGBTQIA+, aqui na cidade do Recife. E ele vai falando um pouco desses conflitos, das áreas de onde se há uma expansão, por que eles precisam ficar, por que essa comunidade acaba se territorializando. Então, ele tem esse trabalho que é muito interessante, que já teve a qualificação, esse ano, ainda de 2023, e ele deve defender ainda, até o meio do ano que vem, 2024. A Juan, ele é pesquisador do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do Território, Espaço e Região, e pesquisador da Rede de Pesquisadores Itinerários da Educação Geográfica, o REPEG, que eu acho que mudou de nome, eu que estou, já fui atualizado lá no grupo do CNPq, e é Itinerários da Educação das Ciências Humanas, porque o nosso grupo, ele é extremamente interdisciplinar, a gente tem o pessoal das ciências sociais, o pessoal da história, da geografia, então, não fazia sentido a gente ficar nas ciências sociais, então, dessa forma, a gente vai abarcando um pouco de todo mundo. Ainda apresentando o Juan, ele faz parte do programa da Capes, ele fez parte do programa Residência Pedagógica, né, além de ter sido monitor da disciplina de Geografia Agrária, ainda quando estudando da Universidade de Pernambuco. Atualmente, ele é estagiário em tópicos da geografia urbana, lá pela UDESC, e membro, como eu já disse aqui algumas vezes, da Cátedra, Manuel Corrêa de Andrade. Para falar ainda sobre esse tema, a gente está trazendo aqui a orientadora de Juan, que é Renata Rogoski-Pouzo, eu não sei se estou falando o nome certo, depois vou pedir para ela me corrigir, se for o caso. Renata trabalha no campo da geografia humana e tem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, onde ela vai dar a centralidade da geografia urbana e do planejamento urbano e regional. Ela é líder do grupo de pesquisa, natureza e sociedade, autonomia e relação. Ela dá também da UDESC, onde ela é professora hoje. Além disso, Renata é editora-chefe da revista Percurso, que tem o Qualis A4, uma boa revista para a publicação. Então, entre 2015 e 2018, Renata foi diretora de extensão do Centro de Educação Superior da região sul do Séris, e atualmente ela é professora do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação e Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da UDESC, onde ela orienta o Juan. Ela fez bacharelado pela UDESC, mas ela é mestre e doutora em geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a tese dela vai tratar sobre o cinema. Ela vai falar que... A tese dela faz uma análise da indústria cinematográfica aqui no Brasil, e que vai perpassando pelo entendimento relativo das indivisões do filme, mostrando como essa configuração espacial foi se redesenhando através das contradições internas da formação social brasileira. Nesse processo dela de doutoramento, ela realizou uma pesquisa documental bem extensa da filmografia da Cinemoteca Brasileira e do Observatório do Cinema Brasileiro na Agência Nacional do Cinema, o que permitiu com que ela fosse traçando e mapeando o histórico espacial da produção aqui brasileira. Ainda dentro dessa pesquisa, que resultou na tese dela, que eu recomendo que vocês procurem e deem uma lida, ela vai fazer uma reflexão sobre o campo da estética, onde foram tecidos pensamentos, propostos de pensamentos sobre essa configuração geográfica da produção nacional do cinema brasileiro. E aparece como se... Ela vai elencar ali as temáticas dos filmes brasileiros, especialmente aqueles filmes que estão ali no período do Cinema Novo, e aquele período que é o período do Cinema Novo entre 1960 e 70, e mais recentemente, ela fala também, mais recentemente, dessa nova safra de produções regionais, e que faz uma crítica social, e ela vai apontar que esse perfil de cinema ficou mais sediado aqui em Pernambuco. Então, é por isso, e é com esses pesquisadores de peso sobre essa temática de cinema como espaço de vivência da comunidade LGBTQIA+, que a Cátria Emanuel Corrêa de Andrade tem esse debate, essa conversa virtual com vocês. Então, quem estiver assistindo, lembrar de chamar alguém que está interessado em ver ou discutir sobre essa temática. Vou pedir para a Jaime, que está aqui nos bastidores, colocar aqui Renata e colocar a Juan, para a gente poder dar as boas-vindas. E aqui em minha casa parece que acabou de começar uma obra. Não, não me deu. Então, sejam bem-vindos, Juan, Renata. Eu agradeço a participação de vocês por terem se disponibilizado, e idealizado também. Juan, que idealizou essa mesa, essa conversa. Então, sejam muito bem-vindos. A gente quer escutar vocês para poder aprender um pouco mais sobre essa temática que eu acho que é bastante pertinente, que envolve não só a comunidade LGBTQIA+, mas a lógica do cinema como um todo, como a gente tem relações diferentes nesse momento da história com o cinema. Os cinemas agora, eles entraram no shopping, especialmente em algumas capitais, como é o caso aqui de Recife. Eles entraram no shopping e o cinema de rua, a gente vai deixando de viver a cidade, porque os cinemas não ficam mais na rua, são poucos os cinemas de rua que a gente tem. E a gente tem uma diversidade, uma quantidade de cinemas de bairros imensa. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma outra lógica na produção cinematográfica. São aqueles cinemas, aqueles filmes que são... que a intenção dele não é vender o filme, é vender os subprodutos do filme. Então, a história, às vezes, nem faz muito sentido. Ela tem pouca narrativa, uma narrativa curta, mas é o sentido de indústria. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, agora, no comecinho, depois eu vou chamar a Renata para ela fazer a fala dela e, depois da de Renata, eu chamo o Juan. Eu queria agradecer à Renata por ter aceitado o convite e agradecer à Maria Rita por estar mediando essa live, à Jaime pela organização, por auxiliar na organização e dar feliz aniversário também à Gerlani. Parabéns a ela também pela graduação e pelo acesso dela ao mestrado, né? Eu nunca duvidei e sempre sempre veio, né, dona Gerlani? Você aí nervosa, mas deu tudo certo. Pronto. Obrigada, Juan. Renata, vou deixar você falar. A fala é sua. Você vai ter meia hora, mais ou menos, aqui. Fique mais à vontade, fique à vontade para fazer um pouco mais, se achar necessário, um pouco menos, se achar necessário. A gente vai ficar aqui escutando e anotando você para poder fazer alguns questionamentos, não é questionar, mas poder ajudar a refletir sobre o assunto, porque acho que esses momentos são importantes para isso, para a gente aprender e pensar, né? O que é que eu posso questionar sobre essa estrutura, né? Cinematográfica, essa comunidade relacionada ao cinema. Acho que depois das duas falas vai ser bom para a gente fazer essa articulação. Então, fique à vontade e sinta-se em casa. Obrigada. Obrigada, Rita. Estou me escutando. Está me escutando, né? Deixa eu ligar a luz aqui, porque nessa transição do dia para a noite, escureceu, e quando eu entrei na câmera estava escuro. Aqui estoura um pouquinho a luz, mas acho que fica melhor do que naquela penumbra, né? Estou orientando, quem não está sabendo onde está falando, estou falando de Recife. aqui está absolutamente escuro, um greu, né? Então, e aí, e Renata, ela está em Florianópolis, que ainda está escurecendo. Eu adoro lugares que escurecem tarde. Sim, então, escureceu agora, né? Então, Rita, eu quero agradecer muito, né? O convite da Cátedra, agradecer ao Juan, né? por ter montado essa nossa, a ideia dessa live, né? Eu acho até que eu sei quando que essa ideia surgiu, depois o Juan vai dizer se é isso ou não, porque, como a Rita falou, o Juan, ele é meu orientando de mestrado aqui em Florianópolis, na Estadual de Santa Catarina, mas ele continua pesquisando o Recife, né? Então, ele está sendo um grande elo de ligação entre a Cátedra, a UDESC, né? A Federal de Pernambuco, a UDESC, veio para cá, mas, obviamente, não perdeu suas raízes e está enriquecendo muito o nosso programa de pós-graduação aqui, que é o PPG Plan, né? Em Planejamento Territorial. E nós vivemos um momento bem especial que foi ir ao cinema juntos para assistir o Retratos Fantasmas, né? Do Kleber Mendonça Filho, que é um cineasta, né? Pernambucano. Inclusive, ele esteve numa live da Cátedra, se não me engano. Foi na nossa parceira, do RecLab, né? Ah, isso mesmo. Que é uma boa história de estudos e pesquisas sobre o Recife. Eu sou vice-coordenadora do RecLab e a coordenadora de lá é a vice-coordenadora da Cátedra. E ficamos na mesma sala. Então. Tá certo. Você recomendou, eu assisti. E aí, quando a gente assistiu esse filme, a gente encontrou um grande elo, né? Entre as nossas pesquisas, porque o centro das minhas pesquisas, hoje, é a questão das salas de cinema, especialmente as salas de cinema de rua, né? E o Juan pesquisa sociabilidade LGBTQIA+. Então, aí ele começou a pensar nessa questão de como que as salas de cinema foram e talvez, em alguma medida, ainda sejam muito importantes para essa comunidade em termos de sociabilidade urbana. Mas não sei se foi aí que surgiu a ideia, imagino que sim. Então, eu vou iniciar aqui uma fala, uma fala breve, né? Para a gente iniciar o debate. E vou trazer um pouco do que eu venho pesquisando, né? A questão da sociabilidade urbana incitada pelas salas de cinema, especialmente aí as salas de cinema de rua, é o foco da minha pesquisa. E depois o Juan entra trazendo esse lado mais específico da sociabilidade e das vivências, né? LGBT, que é a mais nesses espaços. Se o Jaime, que também quero agradecer, né? Além da Rita, do Juan, agradecer o Jaime. Jaime já colocou os slides aqui. Então, começo, né? Trazendo o título que eu pensei para essa fala, que é Salas de Cinema de Rua e Sociabilidade Urbana. Passado, presente e futuro, né? Futuro aí como um questionamento, né? Para a gente pensar ao final se esse modelo de sala de rua tem futuro, né? Então, eu vou aqui nessa breve fala narrar os caminhos de uma investigação sobre esse campo da exibição cinematográfica que hoje eu acabo envolvendo com minhas práticas de ensino na universidade, aqui na UDESC, no curso de geografia, também no PPG Plan, e também práticas de extensão e minhas próprias experiências, né? Em relação a isso, em relação às antigas salas de cinema de rua. E começo trazendo algumas premissas para pensar as salas de cinema a partir da geografia, mais especificamente a geografia urbana, nesse caso, e para pensar as salas de cinema e a questão da sociabilidade urbana, né? Então, primeiro, pensar que as salas de cinema de rua elas são uma arquitetura que contém muitas histórias, mas que são permeadas por relações bastante contraditórias, né? Entre a presença e a ausência, tanto a presença e a ausência física das próprias salas, quanto a presença e a ausência de certos grupos sociais nesses espaços, né? Porque algumas salas eram mais populares, eram mais abertas, outras salas eram abertamente segregadas, né? Em termos de classe, em termos raciais, em termos de gênero e sexualidade também. E elas também, além de serem permeadas por essas relações contraditórias entre ausência e presença, também são permeadas por uma relação contraditória, portanto, entre lazer e política, né? Eu acho que não dá para olhar para essas salas unicamente como um espaço de lazer. A gente tem que lançar um olhar para essas salas também enquanto espaços permeados por políticas e micropolíticas. Então, estudar esse problema do aparecimento e do desaparecimento das salas de cinema de rua, das centralidades, especialmente, embora a gente também tivesse nessas salas nos bairros, acaba mobilizando diversas escalas espaço-temporais para análise, né? E essas escalas, elas vão intercalar num movimento sempre dialético, o universal e o particular. Vão intercalar a geopolítica e o cotidiano. E justamente, o valor dessas salas enquanto objeto de estudo, enquanto objeto de estudo para a geografia, enquanto objetos espaciais, vem dessa sua existência relacional. É o que o Milton Santos vai escrever na natureza do espaço. O valor dos objetos espaciais, o valor social dos objetos espaciais, vem da sua existência relacional. E uma última premissa, para pensar, salas de cinema e sociabilidade urbana a partir da geografia, aí eu trago a partir de uma citação de um intelectual que não era geógrafo, mas que trabalhou muito com noções e conceitos espaciais no seu pensamento, que é o Eduard Said, um intelectual palestino muito importante, falecido já há mais ou menos 20 anos, mas com ideias ainda muito e cada vez mais atuais, então ele vai dizer no livro Cultura e Imperialismo, abre aspas, assim como nenhum de nós está fora ou além da geografia, da mesma forma nenhum de nós está totalmente ausente da luta pela geografia. Essa luta é complexa e interessante porque não se restringe a soldados e canhões, abrangendo também ideias, formas, imagens e representações. Então, gente, para começar essa conversa, antes de chegar na questão da sociabilidade do cotidiano, eu trago alguns olhares um pouco mais distantes para a gente pensar nessas salas de cinema de rua. Esse gráfico aqui é um gráfico construído com base em dados da Ancine, do Observatório do Cinema e do Audiovisual. Eu acho que quando a gente subiu o gráfico aqui no StreamYard, ele acabou desconfigurando, não está aparecendo a data embaixo das barrinhas, né? Mas ele inicia em 71 e vai até 2022. Esse gráfico vai trazer o número de salas de cinema no Brasil, né? Tanto de rua quanto o formato contemporâneo, agora, o formato atual, que é o formato multiplex de shopping, tá? Não tem essa diferenciação. E aí, a gente observa que aqui no início, por volta de 1975, né? A gente tem um número ápice, né? De salas de cinema no Brasil, que na época eram de rua. A gente chega a quase 3.500 salas. A partir do final dos anos 70, a gente vive uma grande decadência no número dessas salas e esse número só começa a aumentar por volta de 2010. Pena que vocês não estão vendo o ano aqui. Mas a gente vai chegar no mesmo patamar em números de sala no Brasil do que a gente tinha nos anos 70 só em 2018. Inclusive, se não me engano, foi o ano em que caiu como tema de redação do Enem a questão do acesso ao cinema, né? Porque realmente o cinema estava quantitativamente voltando para as nossas cidades. Acontece que, apesar desses números serem muito próximos, né? em termos geográficos, são períodos totalmente diferentes da história da exibição cinematográfica. E eu vou mostrar para vocês por quê. Por conta desse fenômeno que a gente vem chamando nas nossas pesquisas de migração de salas, tá? Lá nos anos 70, vocês estão vendo aqui agora um gráfico em pizza que desconfigurou a cor dessa vez, né? Ficaram cores bem próximas, mas eu acho que dá para enxergar. Nos anos 70, 80% daquelas quase 3.500 salas ficavam em núcleos urbanos menores, ou seja, nos anos 70, a sala de cinema estava muito, muito mais distribuída no território nacional do que hoje, porque hoje aí eu fui para 2018 aqui no outro gráfico de pizza, a gente vê que praticamente 60% dessas salas estão localizadas em núcleos urbanos com mais de 500 mil habitantes, ou seja, essa migração das salas representou uma grande concentração geográfica em centros maiores, em centros de consumos maiores, cidades com mais de 500 mil habitantes, e vai criar, por outro lado, nas cidades pequenas, aquilo que Milton Santos também vai chamar de vazios de consumo, então na busca por mercados com consumo mais concentrado, outros mercados foram abandonados. E aí o próximo slide vai mostrar esse é o mapa atual também de 2019, 2018, por aí se não me engano o número, em que a gente mapeou com bolinha, porque não dá para usar área para mapear no Brasil, porque a gente tem municípios com tamanhos muito dispares, então a gente mapeou com bolinha na sede municipal, municípios com cinema em amarelo e municípios sem cinema em cinza. Então a gente percebe por esse mapa que há uma grande concentração justamente na região sudeste, obviamente, mas também naquilo que o Milton vai chamar de região concentrada, que é a região sul-sudeste, para o Milton era a região concentrada, e no litoral como um todo, né? e grandes vazios de consumo, lugares que nos anos 70 tinham a presença de uma sala de cinema e hoje não mais. O próximo mapa então vai trazer aí já um mapa de quantidade de salas, né? Nas cidades, então esse mapa é para destacar justamente essa concentração das salas no sudeste, e especialmente em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo a gente tem hoje na cidade 10% do total de salas de cinema no Brasil está na cidade de São Paulo, né? Então se a gente quer falar de sociabilidade urbana a gente tem que pensar primeiro na questão do acesso a essas salas, tá? Que hoje está muito mais restrito do que nos anos 70. aqui um mapinha, Eu até coloquei trazendo para perto, né? Especificidades e manifestações em Santa Catarina. Por quê? No censo dos anos 50, o IBGE levantou a presença de cinemas e teatros nas cidades, né? E depois da publicação da Revista Brasileira dos Municípios, consta esse dado, né? Para cada cidade IBGE colocou lá a presença ou não de cinemas. E aí, se a gente lança esse dado sobre, a gente fez para Santa Catarina, não deu para fazer para o Brasil todo ainda, se a gente lança esse dado do IBGE, que é um dado bastante, acho que é o dado oficial mais antigo que a gente tem em relação à presença de salas de cinema, porque uma estatística mais certinha só começou a ser feita a partir da fundação da Embrafilme nos anos 70, em 71, então a gente tem esse dado oficial do censo dos anos 50 que acredito que seja o mais antigo, né? Se a gente vai mapear isso em cima da base cartográfica de 46 do estado de Santa Catarina, então a gente tem aqui a presença de salas de cinema em praticamente todos os municípios do estado, tá? E então é incrível, né? Como essas salas elas estavam muito, muito melhor distribuídas no território. E depois, se eu pego, né? Aí dados da nossa pesquisa, que a gente tem uma pesquisa bastante detalhada sobre a presença de salas de cinema em Santa Catarina, se a gente pega a presença de salas na década de 60 e vai mapear em cima da base de 65 é essa configuração que a gente tem, porque nos anos 60 a gente teve um grande processo de divisão municipal no estado, né? Então, muitas cidades aparecem aqui sem cinema, porém, acessavam o cinema, né? Através de ferrovia, através de ônibus, né? E outros meios, e a gente vê que essas salas estavam muito ainda distribuídas por todo o território, por todas as regiões do estado. E se a gente compara aqui com o mapa da presença de sala de cinema em 2008, em Santa Catarina, a gente percebe essa concentração, essa rarefação, tá? Agora, 2019, ó, vamos observar aqui de 2008 para 2019, opa, né? Temos aí um quadro um pouco mais otimista. As salas voltam a aparecer no interior do estado, as salas voltam a aparecer em cidades, principalmente hoje as salas vão crescer, o número de salas vai crescer nas cidades médias, né? do Brasil e vai crescer muito no Nordeste, inclusive. Entretanto, não é a mesma sala, né? Não é mais a sala de rua. A sala que vai reaparecer aí 2017, 2018, 2020, né? Que vai igualar em número com 1970, não é mais a sala de rua, é o modelo multiplex, é o modelo de shopping. e que não vai mais estar via de regra presente nas centralidades urbanas, né? Não vai mais estar ligada à rua, ao espaço público, mas vai estar ligada a uma centralidade pontual, a gente poderia dizer, que é o shopping center. Então, gente, para chegar agora na questão da sociabilidade urbana, depois de criar um pouco essa base de entender, né? Que antes de ter a sociabilidade, a gente tem que ter a presença dessas salas e como que essa presença foi migrando no território, tanto em termos regionais, quanto em termos intra-urbanos, eu trago aqui uma imagem de um cinema, que é um cinema aqui de Santa Catarina, que é o Cinemusse. Essa fotografia, a gente não tem a data exata dela, mas é entre os anos 70 e 80, esse cinema foi inaugurado em 50, 51, né? Então, essa imagem, ela é muito interessante, porque a gente percebe a conexão dessas salas justamente com a rua, né? Então, essa sala de rua, que hoje vai representar menos de 10% do total do número de salas no Brasil, ela tem uma existência que encontra sentido na configuração social da cidade moderna brasileira da primeira metade do século 20, né? Até os anos 70, tá? Quando justamente a rua, quero destacar, né? A rua enquanto um elemento urbano importantíssimo pra gente pensar a sociabilidade e cinema, quando as ruas ainda se apresentavam como espaços primordiais de encontro e sociabilidade, não só a rua, mas a praça, Todo um circuito de sociabilidade que se formavam nessas cidades. Pra vocês terem ideia, a Laguna é uma cidade que hoje tem 40 mil habitantes hoje, tá? Tem 40 mil habitantes, uma cidade muito pequena, que já teve uma importância comercial, né? Quando era uma cidade portuária, né? Era uma cidade de Bahia abrigada também, fica nas margens de uma lagoa. E Laguna pequeníssima como era, chegou a ter cinco salas funcionando ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu identificar oito salas de cinema nessa cidade, cinco funcionando ao mesmo tempo no entorno da praça, então, uma pequena Cinelândia. Então, mesmo as cidades pequenas nessa época, nos anos 60, até os anos 70, tinham pequenas Cinelândias, né? nos seus núcleos centrais, né? O fato é que o modelo de urbanização rodoviarista que impera desde então não privilegia mais esse tipo de estrutura de sociabilidade baseada na rua enquanto espaço público, ou nessa estrutura das horizontalidades, como diz o Milton. Mas é uma urbanização que privilegia, por outro lado, grandes estruturas comerciais, shoppings, redes de múltiplas filiais, atreladas não ao tecido urbano, bem pelo contrário, mas que vão promover a fragmentação desse tecido urbano e vão estar atreladas a grandes vias, vias expressas, autopistas, até rodovias, ou seja, ao universo das verticalidades, como diz o Milton. Historicamente, nas pequenas cidades brasileiras, o cinema configurou-se como um grande vetor de inserção da modernidade na vida cotidiana das populações. Muitas pequenas cidades tiveram o cinema como primeira experiência de modernidade, então o cinema tinha uma importância tremenda em termos de sociabilidade, ele enlaçava vidas e territórios. E aí, para continuar um pouquinho no contexto de Laguna, trago para vocês aqui uma imagem de uma descoberta, uma das nossas, das descobertas que a gente fez na pesquisa, que é a primeira página do diário da Dona Betinha, que é uma moradora de Laguna, que por 18 anos anotou todas as suas idas ao cinema. Ela tem mais de 800 idas anotadas em cadernos, que nós escaneamos e analisamos através de várias entradas esses cadernos. a primeira anotação que a gente tem aqui é A Valsa do Imperador, que foi o filme de abertura do Cinemusse, 17 de dezembro de 50. Então, a partir daí, ela começa a anotar todas as idas ao cinema, o filme que ela assistiu, os astros, os atores e atrizes principais e a data, ela numera. Quando abre um outro cinema, que é o Cine Roma, ela começa a frequentar também e vai anotando de 50 a 68. E quando nós entrevistamos a dona Betinha, algo me chamou atenção, porque ela contou que o cinema era muito importante para a integração das mulheres à vida social. Era a oportunidade que ela tinha para sair sozinha, sair com as irmãs, sair com as primas, sem os pais, porque na igreja era com os pais, enfim. Então, representou também para as mulheres e trazendo um pouco da questão de gênero, um papel muito importante para a sociabilidade e integração social das mulheres no contexto dessas cidades pequenas. E a partir um pouco essas entradas que a gente está fazendo na questão da sociabilidade urbana, são entradas mais recentes, a Rita até falou da minha pesquisa de doutorado que envolveu muito arquivo, muito documento, e para trabalhar a questão da sociabilidade das vivências, aí é entrevista, porque é muita memória, isso não está escrito nos livros. Então, a partir de entrevistas que a gente fez com pessoas, com espectadores, como a dona Betinha, a gente está chegando agora na pesquisa no tema da cotidianidade do cinema, que seria pensar o cinema a partir do olhar do espectador, o cinema que existiu enquanto parte da vida cotidiana do público, o cinema que se estende enquanto acontecimento social na cidade, motor de sociabilidade e que é presente enquanto memória. E aí, pensando, então, a relação entre cinema cotidiano e a experiência do cinema e pensando a vida cotidiana como uma das esferas que formam a heterogeneidade da história, seguindo aí muito as leituras da Agnes Heller, né, no cotidiano e a história. Por isso, mediante análise dessas práticas cotidianas, somos conduzidos a perceber a reprodução em uma pequena cidade de movimentos globais, a partir justamente da interação dialética entre as escalas, envolvendo uma ordem próxima e uma ordem distante. Quase finalizando aqui, um autor que é muito caro para a geografia e que nos ajuda a pensar a questão do cotidiano e da sociabilidade é também o Henri Lefebvre, né, que escreveu uma obra muito importante para a ciência social, que é A Vida Cotidiana no Mundo Moderno. Então, trago aqui uma citação do Lefebvre para pensar, né, como é que a gente traz essa questão para a geografia de forma não fragmentada, né, então ele vai dizer que os grandes movimentos, os vastos ritmos, as densas ondas se chocam, interferem, os pequenos movimentos se interpenetram, cada lugar social não se pode compreender se não numa dupla determinação, desencadeado, levado, às vezes quebrado pelos grandes movimentos, mas em contraposição, atravessado, penetrado pelos pequenos movimentos, aqueles das redes, das ramificações, né. E aí, chegando aqui no último slide, em que eu trago novamente o Cinemus, para vocês, numa fotografia mais atual de 2020, vocês percebem que ele está aberto, e aí eu trago a questão do futuro, né, esse cinema, essa sala, ela ficou, né, fechou no final dos anos 80, fez aquele percurso, né, de virar igreja, depois entrou em quase ruínas, né, o telhado desabou, e você fica pensando, nossa, ela foi um espaço tão importante, está na memória de tanta gente como é que, né, chegou nesse, nesse ponto. Então, o IFAM comprou essa sala, reformou, né, hoje, há uma parceria entre o IFAM e o SESC e a Prefeitura Municipal para a manutenção de uma programação de cinema nessa sala, eu tive o prazer, eu morei em Laguna um tempo, né, eu tive o prazer de assistir Bacurau nessa sala, inclusive, para trazer o Kleber novamente para a conversa, cinema lotado, foi muito emocionante, 300 pessoas assistindo Bacurau nessa sala. Mas eu quero pontuar, por fim, que, através dessa fala, né, a gente não intenciona reivindicar também uma visão romântica e nostálgica da sala de cinema, pois, voltando lá ao início, a presença dessas salas foi coberta de intencionalidades políticas e também de exclusões. Nossas investigações objetivam refletir sobre suas possibilidades e razões de existência no mundo contemporâneo. é isso, Rita, Juan, Jaime, obrigada pelo espaço, desculpem ter passado o tempo, me empolguei e devolvo a palavra para você, Rita, obrigada. Renata, adorei, muito obrigada, agradeço a sua fala, Jaime disse, passe imediatamente para a Ruante, não vou fazer isso, tenha calma, porque eu adorei a sua fala, e ver esse cinema como resistência à retomada dele, eu achei, você começa falando que as salas de cinema não são só espaços de sociabilidade, elas também podem ser espaços políticos, até a existência dela para a gente ver essas velhas formas que vão ganhando novas funções do filme de Cleber vai mostrando isso, como as igrejas, como os cinemas antigos de rua já estão preparados para virarem igrejas, tem uma estrutura que é muito semelhante do que uma igreja ela está querendo, e você fala desse cinema músico, porque é uma coisa só de recife isso de virar igreja, mas não, é algo que é uma lógica do Brasil inteiro, e como a gente percebe na sua fala dessa questão não só de sociabilidade, mas da lógica de concentração do modelo de sociedade que a gente vive, que ela vai para além do modelo de concentração só do capital, só de terra, ela vai para outras lógicas. Eu fiquei muito surpresa, porque quando você vai trazendo aqui, olha, na década de 60, 80% das salas eram nas cidades pequenas, eu lembro que minha mãe me contou a história que meu avô foi o dono do primeiro cinema de Garanhuns, que é uma cidade de forte e médio aqui de Pernambuco, no interior de Pernambuco. Então, os cinemas eram pulverizados, e agora a gente chega nesse momento que a gente deveria estar pulverizando, a gente faz um modelo de concentração que é um reflexo da nossa sociedade. E quando a gente tem esse modelo de concentração dentro dos shoppings, especificamente, dos multiplexes, esse modelo que você vai trazendo para cá, é porque a gente está começando a colocar os shoppings como sendo um espaço, uma simulação da cidade. É nele que está a concentração de vida, inclusive equipamentos de serviço público também se estabelecem dentro dos shoppings. Com isso, a gente vai deixando de viver. E eu achei perfeita essa colocação do modal de transporte que a gente utiliza para Recife, do rodoviário, e ainda mais o individual do passageiros. Não só, mas em Recife isso é bem latente. Não que as pessoas não se locomovam também de ônibus, nossa boa parte da nossa população, ela vai andar de ônibus. Mas a forma como ele está sendo estabelecido, jogando todo mundo para os terminais integrados, inclusive criam essa questão dos vazios do consumo. Eu estava falando disso na sala de aula, no trabalho de campo. Eu disse, gente, na hora que você joga, você só pode sair de um ônibus para o outro nos terminais integrados, você deixa de descer no meio do caminho para comprar alguma coisa na farmácia, você deixa de descer no meio do caminho e pegar em outra parada de ônibus que você vai comprar um bombom na parada de ônibus e você retém todo mundo. Isso é um modelo de opção do Estado, no final das contas, junto com setores específicos do capital que dizem assim, vamos concentrar todo mundo porque a pessoa vai só de um ponto a outro e esse ponto é onde concentra tudo hoje, nos shoppings, inclusive o lazer do cinema. então a sociabilidade de boa parte da população, claro que o cinema nesse modelo multiplexo ele continua excludente, tem mais essa. É caríssimo e é o cinema. Então, o que a Jaime já está a gente postando aqui no ouvido. Então, quando a gente percebe isso nos cinemas de rua, não era só o cinema, o equipamento do cinema em si, quando a gente ou chega ou sai, a gente também tinha outros equipamentos, outros estabelecimentos comerciais de serviço que também envolviam a questão do lazer. Era uma sorveteria, era um bar, era um restaurante, então se tinha vida na cidade e a gente deixa de ser convidado a viver na nossa cidade, as nossas cidades no Brasil, que essa é uma lógica nacional e passa a viver esse simulacro de cidade, que é uma inicidade que é o shopping, que agora ainda por cima estabelece, coloca centros comerciais, centros de empresariais no seu entorno e aí vira polo médico, advocatício e de vários outros serviços, está tudo ali concentrado, a gente vai se concentrando cada vez mais. Renata, muito obrigada pela sua fala, ela foi muito instigante, aprendi bastante, achei muito interessante e agora vou falar, vou deixar para dar a palavra para a Juan, porque senão já me vai abrir aqui, vai me interromper, vai me cortar, mas muito obrigada. Juan, cadê você? Olá. Oi, Juan, estou muito feliz de saber que você vai falar hoje de novo, você sabe o quanto eu gosto das suas colocações, o quanto sua pesquisa tem sido interessante e eu acho que também você vai ter muito aqui para contribuir para a construção desse tema, tá bom? Então a gente fica aqui, vou ficar aqui discutindo para a gente fazer alguns comentários no final. Fica à vontade, você tem o que você quiser. E qualquer coisa não é me te curta, não sou eu quem curta, é Jai. Então, antes de tudo, eu queria, eu vou, daqui a pouco eu vou apresentar um mapinha aqui, eu não trouxe slide, mas eu vou mostrar um mapa a partir do Google Earth. A Renata estava falando uma coisa muito interessante sobre a questão da pesquisa documental e a questão da memória e a questão documental para mim, ultimamente, para a minha acertação, ela está se aprofundando, na verdade, muito forte a partir de jornais. Ultimamente, eu estou pesquisando muito o que os jornais de Pernambuco, os jornais de Recife, falavam sobre a comunidade LGBTQIA+, do Recife. Eu fiz um, tenho feito um levantamento da década de 70 até meados da década de 90. Anterior à década de 70, é um pouco difícil pela nomenclatura de como se dirigiam à comunidade e por que não haver tanta diversidade nas palavras para identificar a questão da sexualidade e a questão de gênero e a identidade de gênero. Então, quando a gente traz o cinema, a Renata estava falando, a Renata trouxe toda aquela tabela mesmo de números de sala de cinema e eu vou trazer um pouco, sem ser do interior, vou trazer mais para a questão do Recife e trazer alguns dados sobre essa questão do cinema no Recife. E na década de 60, final de 60, 1968, o Recife tinha 28 cinemas de rua, apenas, que é muito, 28 cinemas de rua. É grande parte concentrada na parte central da cidade, no centro da cidade, que é o bairro de Santo Antônio, de São José, o bairro do Recife, o bairro do Derbe, da Soledade. E hoje nós só temos de cinema de rua quatro salas, que são três da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma no Recife, no bairro do Recife, uma no bairro do Derbe, uma na zona Casa Forte. E temos o cinema São Luís, que até então, que é um cinema bem tradicional da cidade, um dos únicos que se manteve em pé dos cinemas tradicionais, que, se eu não me engano, ainda está em reforma. Está em reforma há bastante tempo. E a gente tem o Teatro do Parque, que inicialmente era um cinema e se tornou um teatro, mas, pelo que estou vendo no andar da carruagem, acho que ela vai voltar também a ser também o cinema, porque o filme do Cláudio Mendoza, inclusive, foi passado no Teatro do Parque. Bom, eu vou trazer uma configuração, deixa eu apresentar aqui. Eu trouxe aqui um mapinha para vocês de alguns pontos interessantes de onde ficavam alguns dos antigos cinemas do Recife, os cinemas de rua do Recife e aonde ainda existem, e um especificamente que é o shopping, que eu vou falar um pouco lá na frente. Bom, eu tenho trabalhado na minha assessora do mestrado a questão do território, de um grande território, LGBTQIA+, que é no centro do Recife, que a gente tem no coração no centro do Recife, e que esse território ele tem, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele tem processos que existem identidades dentro desse território para a própria comunidade, até porque a própria comunidade não é homogênea, nem nas suas vivências, nem nas suas dores, inclusive. Então, por exemplo, uma parte do território muito importante que eu trago e que tem muito contato com o cinema mais antigo, principalmente na década de 70, é essa parte aqui desse território, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas é onde fica onde tem aqui o Conselho Moderno, o Trianon, o Arte de Palácio e o São Luís, que é um território que era muito vinculado à vivência marginalizada na década de 70 do Recife, principalmente no que diz respeito aos homossexuais e às travestis. Inclusive, no Diário de Pernambuco, que traz bastante reportagens sobre as travestis, principalmente no que diz respeito à violência que elas sofrem, desculpa, traz pouco sobre a violência e traz muito sobre o festejo, que era algo muito comum no período até os anos 2000, até 2014, 2015, era muito comum. nós vemos na mídia, tanto na mídia televisiva como nos jornais, a figura do homoafetivo, da travesti, enfim, como figuras cômicas. E o Diário de Pernambuco, especificamente trazendo o Diário de Pernambuco, eu fiz uma escala de alguns termos e quando você traz o termo travesti, travesti, quando fala travesti, vem mais de mil sinalizações sobre o tema na década de 70. Muito faltado para as festas, mas quando você coloca na violência, ela só vem oito, ela só é apontada oito vezes. E dessas oito vezes, a maioria das vezes era porque na década de 80, no final da década de 70 e início da década de 80, a gente teve um serial killer que era um empresário que assassinava um travesti nessa região. Então, essa área aqui, ela tinha uma sociabilidade muito voltada para a questão da prostituição das travestis e da prostituição homoafetiva. Mas, como estamos falando de cinema, o cinema de rua, principalmente na área central do Recife, como capital, ela começa a sair dessa área e ela começa a ir para áreas do litoral, o litoral também surge o shopping, no bairro de Boa Viagem também surge, que é na parte do litoral sul de Recife, surge o shopping de Santa Recife. E existem outros shops que vão surgindo, como o shopping Tacaruna, o shopping Guararapes, que é em outro município, mas que também atraía a população para aquela região, fez com que essa área central se tornasse uma área periférica, mesmo sendo uma área central. E a convivência da população LGBTQIA+, principalmente no período de 70 e 80, é um período em que existia um preconceito muito maior e que as pessoas se mantinham muito mais, abre aspas, dentro do armário, não se expressavam devidamente, pela repressão na própria casa, nas próprias vivências sociais, familiares. Então, muita dessa população, muita dessa comunidade, ela sentia a necessidade de poder se expressar. E qual era o melhor lugar para se expressar sem poder sofrer nenhum tipo de violência? primeiro os bares, os bares, as discotecas e as boates, que eram lugares, existiam, no final da década de 70, surgem lugares específicos, mas a maioria dos lugares não eram lugares específicos, eram lugares que começaram a ser utilizados pela comunidade, mas, ainda assim, você ser visto naquele lugar era, vamos dizer assim, você estava sendo tirado do armário. Então, a população começa a utilizar os cinemas inicialmente como forma de curiosidade. A gente tem, a gente começa na década de 80, uma decadência dos cinemas de rua no Recife, no centro do Recife. E essa, esse fechamento, essa falta de glamour que vinha dos cinemas da década de 50, da década de 60, faz com que muitos cinemas adotem, se transformem na verdade em cinemas eróticos. Por exemplo, o Trianon e o Arte Palácio, eles tinham sessões eróticas, eles passam a ter sessões eróticas. Eu lembro que, eu lembro que, quando eu era criança, minha mãe trabalhava por aqui, agora, que era na secretaria de, era na secretaria da Polícia Civil, era por aqui. E quando minha mãe me levava para o cinema, ou ela me levava para o São Luís, que é aqui, ou para o Moderno. Mas ela não me levava para nenhum desses dois. E eu achava estranho, porque era mais longe, porque a gente vinha andando. E eu achava estranho. Ela não levava nem para o Trianon nem para o Arte Palácio. Porque, como ela largava a noite, ela sempre dizia que não podia, não podia, não podia, não podia, e eu estranhava. Hoje em dia, eu já sei o porquê e eu não podia ir. Mas essas vivências, elas são, inclusive, documentadas por entrevistas, por entrevistas e citações. Eu até vou aqui falar uma das experiências que aconteciam nos cinemas, que era o banheiro. O banheiro era muito utilizado para essas relações homoafetivas na década de 80. Justamente por serem locais onde não existia importância. Os cinemas já estavam em espaços de decadência. Na verdade, a área central do Recife passa por um processo de decadência muito grande por motivos políticos e econômicos. E esses banheiros existem um relato da época de um estudante que ele fala assim, abre aspas, Minha primeira vez foi no banheiro do cinema. Eu tinha uns 19 anos e o cara chegou no micotório de lado e ficou me olhando. Ele era bem mais velho e tinha uma bunda linda. As palavras dele. Já comi muita gente no jubileiro de cinema. Naquela época era mais fácil, porque todo mundo sabia o que rolava nas cabinhas. Em um desses depoimentos, ele fala que os cinemas que ele ia no centro passam a ser tão vinculado a práticas e a encontros homoafetivos que as pessoas já passam a não se importar tanto com esse processo. As pessoas que consomem aquele espaço, que consomem o espaço, mas não consumiam o cinema. Porque o cinema era um atrativo, mas... Na década de 80, ele era um atrativo, mas naquele momento ele não... Ele foi um atrativo, né? Ele ajudou a configurar um local, uma área, uma área grande, né? Até pela localização, você, numa praça, você tinha sorveterias, como o Renato, como o Renato e Maria Rita disseram, por exemplo, aqui na praça, aqui é uma praça Joaquinabuco, aqui na praça Joaquinabuco tinha pipocaria, tinha sorveteria, é muito próximo ao cinema moderno. Aqui nessas áreas, nesse calçadão aqui, onde tem algumas árvores verdes, ficavam vários comércios, acredito que ainda deva ter comércios lá faz um tempo, não vou mais acreditar que tenha, e fez surgir, ajudou a configurar esse espaço, né? Já acelerando um pouco, com os fechamentos da maioria das salas, principalmente nos anos 90, nos anos 90, a gente tem praticamente o fechamento de todas as salas. O Trianon, o Arte Palácio se tornam, o Arte Palácio está abandonado, o Trianon se torna uma faculdade particular. O Moderno se torna uma loja comercial. A gente tem uma resistência de alguns cinemas que são cinemas eróticos ainda, por exemplo, o Cine Sexo Imperador, que hoje é fechado, pelo menos a última vez que eu pesquisei, ele estava fechado, mas foi no período da pandemia. e a gente tem aqui, que eu ia falar um pouquinho, do Cinema São Luís, que é muito interessante. Por quê? Porque o Cinema São Luís é um cinema que continua, ele resiste ao tempo e a esse processo de degradação do centro da cidade. A minha interpretação, aí é como eu entendo o porquê, um dos motivos do São Luís sobreviver é pelo São Luís estar do outro lado da ponte. O São Luís está fora dessa área, vamos dizer assim, mais antiga da cidade. São Luís, ela dá um ar de nostalgia, aquela modernização que a gente tem nessa grande via da Cônia da Boa Vista. E ela foi sobrevivendo a todo esse tempo. Inclusive, se eu não me engano, o São Luís é construído em cima da igreja anglicana, não, da igreja anglicana, eu acho que é a igreja anglicana do Recife, uma das primeiras igrejas anglicanas do Recife. Ah, é que eu coloquei Vogue, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem Vogue, Stonks, por quê? Porque essa área aí, voltando um pouco para o décado de 70, era uma área que era fortemente ligada à prostituição masculina e nós tínhamos o cinema, o cinema que atraía, principalmente nas sextas-feiras à noite, muitos jovens, inclusive que saiam das escolas para poder ir além das faculdades. Lembrando que no centro nós tínhamos várias escolas, nós temos ainda escolas muito tradicionais, como o ginásio pernambucano, o liceu, nós temos a Universidade Católica de Pernambuco e nós temos a Faculdade de Direito do Recife, que também é uma faculdade bastante tradicional, e órgãos públicos. e esse cinema São Luís começa a absorver esse público e o ex que se chama Michê, na época, os garotos do programa, os Michê, começavam a vender o seu corpo para essa população e surgem atrás do São Luís dois bares, dois bares que eram para atender, dizendo, o São Luís ele ainda é muito difícil, vamos dizer assim, vocês poderem socializar, vocês poderem ter um encontro no São Luís. Então, venham para cá, aqui, temos dois bares no primeiro andar e um prédio atrás do São Luís, escondido, para conseguir ver direito, mas ele é bem escondido aqui atrás de um prédio, ele é bem escondido nesse primeiro andar. E o cinema, ele, eu acho interessante porque o cinema não é necessariamente o que acontece dentro do cinema, mas o que você consegue trazer fora do cinema. Aí eu saio um pouco do cinema tradicional de rua e eu vou para um fenômeno muito importante e muito interessante para a população, a população LGBT, é a população LGBT quem é mais dos anos 2000, que é a Fan Fashion. Para quem não sabe, aqui no Shopping Boa Vista, se eu não me engano, o Shopping Boa Vista ele é do ano de 2001, 2002, eu não me recordo exatamente o ano do surgimento do Shopping Boa Vista. E o Shopping Boa Vista, ele tem, apesar de, apesar de ele ser um shopping no centro da cidade, ele é um shopping popular, ele é um shopping que não é, ele é um shopping muito de transição também, as pessoas que circulam pela cidade, nesse grande, ele é instalado numa área da Boa Vista que é a área dos grandes empreendimentos, quando a gente tem atacado os presentes, a gente tem a C&A e a gente tem o Shopping Boa Vista como uma grande estrutura comercial desse espaço. Mas como ele é de muita circulação de pessoas em uma área popular da cidade, porque é uma área central, ele acaba não sendo um espaço tão eletrizado como os outros shoppings são. E nos anos 2000, a gente surge, 2005, 2006, a gente surge no shopping, às sextas-feiras, à noite, grupos de jovens e adolescentes entre 15 e 18, porque já passou da adolescência e entre 18 e 20 anos que começam a usar o cinema do Shopping Boa Vista principalmente às sextas e quartas à noite. Por que quartas à noite? Porque as quartas do cinema do Shopping Boa Vista tinham promoções, todo mundo pagava meia, tinha promoções às vezes que eram 10 reais, a entrada era 5 reais, e essa população começa a socializar na área externa do Shopping. Assistiam o filme quando eram as sextas-feiras à noite e começavam a socializar nessa área daqui dessa rua, do Shopping, do lado do Shopping, que ficou popularmente conhecido como Fan Fashion. Não sei de onde foi retirado, de onde saiu o termo Fan Fashion, não consegui encontrar de onde surgiu, mas foi um movimento que simplesmente nasceu. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui na Fan Fashion, eu fui na Fan Fashion, como a maioria dos jovens, a gente ia na Fan Fashion escondido, e dizíamos que iam para outros lugares, íamos para a Fan Fashion, simplesmente era assim, vamos para a Fan Fashion? O que é a Fan Fashion? Ah, lá no Shopping, bora, bora. Era muito de boca a boca. Posteriormente é que surgiu uma organização, uma organização, na época era o Orkut, tinha uma organização no Orkut de grupos de coisas que iam fazer na Fan Fashion. Entre esses grupos, porque é importante ressaltar que não era apenas a comunidade LGBT, mas que ia para a Fan Fashion, a gente teve um período, nesse período de 2006, 2006, 2007, a gente teve, pelo menos o Recife, foi bem popular a questão dos emos. Então os emos iam para a Fan Fashion, os fãs de animes iam para a Fan Fashion, e curiosamente a população surda ia muito para as sextas-feiras e faziam encontros no cinema e eles começaram a utilizar também o espaço da Fan Fashion. Tinha punks, enfim, era multicultural. E essa sociabilidade multicultural fez com que também muita dessa comunidade, principalmente as pessoas que não entendiam muito bem a sua identidade de gênero começassem a ver e ouvir outras pessoas que já se entendiam na sua identidade de gênero começassem a se descobrir ou se aceitar nessa sociabilidade, nesse processo social de integração cultural. E eu acho a Fan Fashion, eu acho um tiro muito fora da curva, porque ela veio a partir de um espaço do cinema dentro do shopping e não do cinema de rua. Hoje, a Fan Fashion não existe mais por causa dos agentes de poder que começaram a se incomodar com o número de jovens que ficavam nessa rua e utilizavam esse espaço. Além de repressão da polícia, a polícia começou a tentar impedir que os jovens frequentassem esse espaço e hoje a Fan Fashion não existe mais. Hoje, os pontos de encontro de jovens já são mais espalhados e as redes sociais também não necessitam tanto esses pontos específicos para a utilização do espaço. Hoje, o cinema ainda serve como espaço da sociedade LGBTQIA+. Bom, isso é uma pergunta que ainda vai demorar um pouco para ser respondida na atualidade. Por quê? Se fosse há cinco anos atrás, eu diria que sim. Pelo que eu já tinha pesquisado anteriormente, inclusive na época da minha graduação, quando eu estava na graduação, o cinema da Fundação lá na Praça do Derby, deixa eu ver se eu acho aqui o cinema da Fundação. Não vou achar, não vou achar agora, mas enfim. O cinema da Fundação que fica na Praça do Derby, ela era muito usada para encontros principalmente homoafetivos, mas não de cunho sexual, mas de ponto de encontro afetivo romântico mesmo, para se conhecerem, para conversar, para poder posteriormente, já estar em namoro, uma africada e assim vai. hoje em dia, de novo, com a questão das redes sociais, com a questão da tecnologia, esse processo de conhecimento, ele não necessariamente é mais físico, inicialmente. A tecnologia se aproxima, ao mesmo tempo que ela afasta pessoas, ela também aproxima pessoas em determinados momentos. Se isso é bom, se isso é ruim, aí eu acho que também cabe a interpretação com a leitura de cada um. Bom, era isso, eu tentei ser mais rápido para não ocupar muito tempo e ter mais momentos para perguntas. Pronto, consegui ligar meu microfone, agora deu certo. Juan, obrigada pelas suas colocações, fiquei com algumas, uma série de perguntas aqui, de questionamentos sobre, e curiosidades, né, sobre até, sobre a própria história do Recife, porque você vai contando uma história da história do Recife relacionada aí também aos cinemas, e quem não teve a oportunidade de assistir Retratos Fantasmas, acho que vai começar a entender também mais. Você conseguiu espacializar, foi ótimo, você passear por Recife aí, pelo Lugoso. Então, quem não conhecia, quem não conhece, quem não conhecia Recife, ficou conhecendo um pouco mais e para perceber como se fazia, né, esse processo da organização espacial da cidade a partir dos cinemas, né, como eles ficavam próximos, como eles ficavam nas ruas centrais. e achei muito interessante as suas colocações em relação a essa migração para o cinema, essa característica peculiar de assistir um conjunto de cinema, né, que fica dentro de um shopping, mas que acaba agregando um perfil da população, que é um perfil que, de alguma forma, naquele momento ali, quando você vai falar 2006, 2007, ele ainda não era um perfil que era tão bem, como é que eu posso dizer? Aí você falou do emo, dos animes, da população surda, dos punks, como eles se encontravam ali nos arredores do cinema do Shopping Boa Vista. O Shopping Boa Vista, ele já era o espaço frequentado por esses grupos e aí com o cinema eles começam a usar esses espaços, né, era onde eles tinham aqui, naquele momento, era como se fosse um passe livre para ser quem se era, né, antes, esses cinemas de rua, né, no período histórico que você vai falar, a população não tinha passe livre para ser o que era em lugar nenhum, então tinha que ser na obscuridade e os cinemas, ele serviu nesse sentido, né, das pessoas poderem anonimamente, porque acabava que era de uma forma anônima, ninguém queria passar nem na frente, né, porque até aqueles cartazes, às vezes, eles tinham cenas que não eram muito, como assim, puritanas para se falar, não sei qual seria a melhor forma de dizer como é que fala, até que aqueles cartazes tem algum, eu tenho um nome específico, né, que o Cléber Mendoza até fez uma coleção daqueles cartazes, então achei muito interessante e muito instigante. e como é que, e o bom, eu não sei se é bom, mas aí eu vou perguntar a você, Juan, que essa questão, você não consegue identificar mais hoje um espaço de cinema específico para essa comunidade, né, para a população LGBTQIA+, mas o processo de territorialização no Recife, como é que ele tem se dado, né, eu acho que fica um espaço, uma colocação para você fazer, já que não se dá mais pelos meios, pelos espaços de cinema. É, então, o cinema, ele servia mais para um processo inicialmente, era um processo maior de repressão, o cinema servia como esse espaço de liberdade, só que quando a gente chega principalmente nos anos 2000, o cinema, ele passa a ser um processo mais de descobrimento e não tanto de, não sei como é que, não sei explicar, não é apenas a pessoa não ser assumida, é a pessoa ter a experiência no sentido de se entender, né, antigamente já se iam sabendo, mas ia para experimentar. Hoje em dia, né, com o território, ele tendo formas mais físicas e que foi todo um processo principalmente de bares, de boates e hoje instituições do Estado e posto de gasolina, né, que eu acho que é um ponto extremamente importante, que é o posto select, né, a conveniência do posto Shell, que se chama select, que é um ponto muito importante para encontros até hoje, é um ponto de transição. esse posto, acredito eu, ele que fez com que a comunidade se mantivesse territorializando o espaço, principalmente nessa segunda e terceira etapa da conta da Boa Vista, que é indo mais para, indo no sentido continente, indo no sentido fora do Recife Antigo. É um pagamento ao Magalhães, que é um dos principais eixos viários da cidade do Recife, que liga o norte ao sul do Estado do Recife. É isso, eu acredito, eu vejo que essa territorialidade passa a partir dessas formas do território, né, e tal. Alguns objetos espaciais são elencados ou são escolhidos, né, para poderem agregar sério espaço de sociabilidade. Você está me contando algo que, para mim, é novo, no sentido que eu pensava que esse ponto central da sociabilidade, ele estava centrado no Shopping Boa Vista, e a partir do Shopping Boa Vista é que vai surgindo outros espaços de sociabilidade, né, mas eu acho que essa ocupação por essa comunidade naquela área inteira, né, acaba sendo nem só uma área, é uma região, né, inteira. É, porque não é um processo que ele surge, não é um processo que ele surge no ponto e ele se espalha, são vários processos que vão surgindo em vários pontos do centro e eles vão em algum momento se convergindo, eles se tocam, por isso que quando eu faço um território, eu falo que ele, o território LGBTQ+, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele surgiu de forma diferente em determinados pontos, eles vão se juntando em um só, mas são diferentes. Porque eles são articulados, né, como são os espaços, as localidades, elas, a gente vai, para se deslocar de um ponto a outro, né, essa mobilidade que a população vai tendo, vai ganhando mais um espraiamento dentro da cidade, e o ideal é que a gente não precise ter um território LGBTQIA+, é que a gente tenha uma cidade para todos os habitantes da cidade, é claro que a gente tem os elementos da identidade, e a gente vai ser, a gente continua se territorializando a partir dessas identidades, que elas podem ser por gênero, elas podem ser por classe, elas podem ser por uma série de outros, por uma questão cultural, que pode ser da música, que pode ser de outros elementos também, da literatura, e assim vai. Então, quando você está falando desse processo do espraiamento da comunidade LGBTQIA+, para lugares também que não são obscuros, são centrais, né, apesar de central, você falou, foi central, mas virou periférico, no sentido de que virou um local onde não é benquisto por boa parte da sociedade por abrigar o postério espaço de sociabilidade de um determinado perfil populacional que ainda há, ainda hoje, uma certa forma de recriminação pelo comportamento, né, à toa que a gente tem pessoas que acreditam que é uma doença e que querem que haja algum tratamento em relação a isso, e, obviamente, isso tem diminuído porque se a gente tem a expansão desse território e a aceitação das pessoas, né, e que são de vários grupos, não é só de um único grupo LGBTQIA+, mas dos grupos que são tidos como periféricos, né, que não são heteronormativos ou que não seguem um padrão visual homogêneo ou imposto pela sociedade de alguma forma, eles têm que ter uns espaços especiais. Na sua leitura, esse processo de espalhamento, né, de expansão do território da população LGBTQIA+, significa, necessariamente, que há uma diminuição do preconceito em relação para com a comunidade? Sim e não. Estou perguntando a você como pesquisador e como pessoa. Acho que tem as duas perspectivas, como é só percepção, né? Então, sim ou não? Sim e não. Porque existe territórios, vamos dizer assim, essa expansão do território, ela também se dá porque, querendo ou não, a classe, ela existe, inclusive, dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, por exemplo, dentro da comunidade LGBTQIA+, existem as travestis, as trans, os trans, eles sofrem muito mais preconceito do que a população homoafetiva e atléticas, por exemplo, estou dando alguns exemplos. Então, por exemplo, a travesti que está territorializando o espaço da área mais central do Recife, no bairro de São José, principalmente vinculada à questão ainda da prostituição, ela não está totalmente integrada, por exemplo, aquela área lá capitalizada da metrópole, por exemplo, da boate metrópole, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que ela se espalha e ela vai para áreas diferentes da cidade, ela vai pelo, ele se expande mais pela não total integração, que é um ponto importante que se traz aí, que apesar de haver uma dinâmica, ela também não está totalmente integrada. além disso, há a questão também do pick money, a comunidade LGBTQIA mais é uma comunidade que economicamente, intelectualmente, tem se formado, tem adquirido capital para poder utilizar e começa a ser esses espaços para poder atender essa demanda econômica. A gente, inclusive, está tendo uma expansão para o norte e eu não acredito, eu não achava que ia ter esse conhecimento para o norte. do norte que eu falo é na área central do Recife, ela está subindo mais para o norte. E é isso. A aceitação, ela também, ela faz parte porque a conta da Boa Vista há muitos anos, desde os anos 2000, a conta da Boa Vista foi o bairro da Boa Vista, né? Então, tipo, já existe um processo de aceitação, de entendimento de que aquele é um território que é da comunidade, entre aspas. O território se sobrepõe, né? Exatamente. Mas ele, o território, enquanto elemento de identidade, você falou, o norte Boa Vista, o bairro Boa Vista, que muita gente chama de forma pejorativa, mas querendo identificar e só a forma de demonstrar, por mais que seja pejorativo, que é um espaço territorializado para um grupo específico da sociedade. determinado, certo? Então, cadê? Jaime, tem alguma colocação do pessoal, alguma observação? Eu não estou vendo o chat, eu estou, eu vi aqui agora que tem alguns comentários, mas não estou assistindo. Bom, então, acho que Jaime já disponibilizou o formulário de frequência, né? Ou já vai disponibilizar. E aí, eu queria fazer outras colocações aqui, não sei se é pertinente, mas vamos lá. Eu ainda estou, fiquei muito impressionada com essa questão da gente ter, as cidades pequenas e médias, elas vão crescer o seu quantitativo populacional, né, Renata? A partir da década ali, a partir dos anos 2000, a gente tem o crescimento das cidades como um todo, mas as cidades pequenas e médias, elas vão crescer, tanto é que Recife é uma cidade que ela decresceu populacionalmente, não sei se você soube, ela já teve um leve, uma leve diminuição no quantitativo de pessoas. E paralelo a isso, o Hervé do Cinema se expandir para essas cidades que têm uma maior quantidade de pessoas, ela vai se retrair. Você fez alguma reflexão em relação a isso, no sentido do que isso pode significar na organização da espacial da cidade do Recife ou por que o que levou a essa nova lógica de organização? Rita, na verdade, assim, é muito curioso se a gente pensa em Santa Catarina, a gente tem cidades lá, vou lá para o oeste do estado agora, que o nosso estado todo é de cidade pequena, então, a gente tem a nossa capital, que é Floripa, tem 500 e poucos mil habitantes, então, foi um estado que sofreu muito com esse processo de fechamento de sala de cinema e, justamente, as salas começam a fechar quando as cidades começam a se desenvolver industrialmente, isso é muito curioso, né? Cidades como Chapecó, Concórdia, que são cidades agroindustriais, a cidade tem um boom de crescimento e o cinema fecha, o cinema desaparece, né? Então, nesse processo, não é só uma questão de quantidade, né? Quantitativa. É a estrutura social da cidade mesmo que muda, né? Como você falou, toda uma rede de sociabilidade que desaparece, um modo de viver, né? Quem é que, de nós, que dá rolezinho no centro, no sábado à tarde, né? Como era antigamente, né? Esse passeio pelo centro, não era só o cinema, o encontro era ali, as pessoas frequentavam esse lugar para verem e serem vistos, né? Então, acho que foi toda uma estrutura urbana que mudou independente do crescimento populacional ou não da cidade. Agora, essa nova expansão das salas, essa expansão mais recente das salas, ela está, sim, muito relacionada às cidades médias, ao crescimento das cidades médias, e a expansão dessa estrutura chamada shopping center para essas cidades também, tá? Aliás, hoje o cinema, ele não se acopla mais somente ao shopping, né? Ele está se acoplando a grandes supermercados, né? A grandes galerias, as comerciais, né? Então, é, antes você perguntou uma coisa para o Juan, o Juan falou sim e não, então a resposta também é sim e não, porque para entender esse processo, essa migração das salas, a gente precisa entender a dinâmica da rede urbana brasileira, mas para entender esse processo de fechamento da sala de rua, a expansão da rede urbana não te ajuda, né? Agora, para entender esse processo mais recente, sim, está muito, está muito atrelada à dinâmica da rede urbana, né? Explorando inicialmente grandes centros de consumo e agora expandindo para mercados ainda não explorados, que são justamente as cidades médias, as regiões em que as salas mais se expandem, hoje, são as regiões norte e nordeste do Brasil, para você ter uma ideia. Então, justamente, está saturado na região concentrada, vai expandindo, né? Também nesse processo de expansão da própria região concentrada para o centro-oeste e expandindo para o norte e para o nordeste. Mas, eu achei muito legal também isso que o Juan trouxe, né? Do shopping como um lugar de sociabilidade também. Eu não sei se esse shopping, ele é um shopping mais popular, que também entre os shoppings tem muita diferença. Mas, é muito interessante como o espaço do shopping, ele também pode ser subvertido, né? É claro que ele não foi criado para isso. É um espaço totalmente orientado para o consumo, consumo alienado, né? Mas, ele é subvertido. Se a gente pensar na época dos rolezinhos, né? Que aconteciam nos shoppings. Aqui em Floripa, a gente tem dois shoppings que eles são super subvertidos, assim, dentro de um limite, porque são espaços bastante vigiados, né? Mas, há um tempo atrás, num shopping bem tradicional aqui, que é o Beira Mar, mas que fica nos pés do maciço central e bem pertinho de uma comunidade que é o Morro do Céu, se colocou uma placa escrito que era proibido, como é que era? Era proibido transitar em grupos de mais de cinco pessoas no shopping. Estava escrito na placa. então, assim, ele não é feito para isso, existe um controle, mas é um espaço que é subvertido e pode haver, sim, uma sociabilidade nesse espaço, né? Então, achei bem interessante que o Juan trouxe isso na fala dele. Fiquei impactada com isso, mas é que tem uma placa dentro que é proibido transitar mais do que cinco pessoas. Uma família com seis pessoas não pode andar todo mundo junto, vamos separar. Casal com quatro... Era algo nesse sentido, eu não lembro se era quatro, cinco, seis, mas, enfim, uma placa. Não importa, mas é aquilo, né? O shopping, ele quer reproduzir um modelo de cidade ideal onde vai ter todos os serviços, todos os comércios para te atender, que vai desde saúde, né? E passando por vários outros elementos. serviço bancário, de casa de câmbio, a gente vai tendo tudo mais ou menos de serviço público, mais ou menos você tem regra, você não está no espaço público de verdade. Não que no espaço público de verdade não tenha regras, mas você pode andar no seu grupo social. Mas essa questão de como a gente e o que muda, eu acho, dentro dessa história, dessa questão da mudança, da gente não ter mais cinemas de rua ou ter um quantitativo muito pequeno, também está relacionado com uma forma como nós, os indivíduos, como a gente tem se permitido, ser induzido a achar que o espaço público, e de certa forma é, a gente está vendo nos noticiários aqui o tempo todo, o fato de que as ruas, elas são locais de violência, locais perigosos. E o shopping, esse é local onde é vendida essa ideia, onde você tem essa infraestrutura perfeita e inclusive esse elemento de segurança. claro que não é de conforto e claro que não é só isso. Muita gente aqui em Recife vai dizer, eu não ando na rua porque na rua não tem ar-condicionado e no shopping vai ter porque a gente está numa cidade super quente aqui, então a gente tem essas colocações. Mas a forma como a gente vive a cidade e de certa forma isso tudo é algo que é introjetado na gente e que a rua é local de insegurança faz com que a gente mude a nossa forma de sociabilizar. consequentemente a gente vai se agrupando em lugares de segurança como o Juan falou ou como você falou não só no cinema mas nos centros comerciais como no supermercado em algumas galerias maiores onde são esses lugares que eu vou colocar tudo num único ponto. E fora isso eu não sei como é que funciona o transporte coletivo em Florianópolis eu não tive a oportunidade de descobrir como é o funcionamento mas aqui em Recife todo mundo se você quer trocar de ônibus para o outro para chegar no seu destino e aqueles que a gente já mencionou aqui você tem que ir para o terminal integrado você não vive em si a cidade. Em São Paulo você estava falando que tem uma concentração muito maior claro que tem que ter porque proporcionalmente ele concentra a maior população do Brasil onde a gente vai ter essa maior concentração é normal que a gente tenha também a maior concentração desse tipo de serviço de lazer de entretenimento que é o cinema mas você tem você pode descer onde você quiser durante um período de duas ou três horas e isso faz com que as pessoas ainda consigam viver a cidade para descer no lugar fazer uma compra depois parar em outro naquele período que está ali estipulado que você vai poder transitar na hora que você coloca essa imposição você só pode descer em um ponto e em outro porque passagem de ônibus para quem anda de ônibus ela é muito cara você pagar mais de quatro reais por trecho é um valor alto para a maior parte da nossa população que se a gente for ver no Atlas da situação de fome no Brasil mais de 60% da população não sabe se vai ter comida até o final do mês então como é que ela vai estar descendo no ponto para pagar outra passagem quatro reais é um custo muito alto que talvez para a gente que esteja aqui não seja fácil conceber essa ideia mas é e até a forma que a gente transita e por onde os fluxos passam os ônibus eles vão passando eles não mostram boa parte da cidade eu fiz o trabalho de campo com a turma daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco no curso Ciências Sociais o professor não tinha ideia que Recife tinha essas comunidades pois é então sinta-se privilegiada é uma parte da população vive dentro dessas situações a gente foi para uma comunidade de Vila Esperança que está para ser removida então elas não sabia que existia lugares assim em Recife pois é a maior parte da população da sua cidade vive nessa situação porque se a pessoa vive a cidade a partir desses pontos realmente ela não vai perceber né e por onde é que os ônibus passam para as minhas principais onde tem uma grande infraestrutura onde está um lugar mais bonito então acaba a gente não consegue viver a cidade então quando a gente está falando dos cinemas de rua da população da comunidade LGBTQIA+, a gente está falando também da forma como a cidade está sendo estruturada como os agentes produtores do espaço estão estruturando a cidade conduzindo sem a gente nem perceber a forma como a gente vai viver a cidade a gente deixa de viver a cidade a gente vai vivendo os espaços privados da cidade então é um pouco isso e aí quando a gente vai para o espaço público como a FanFest que Juan era numa área livre não era isso era no meio da rua não era isso Juan era então a mobilização dos setores da sociedade de alguns empreendimentos vai dizer olha está atrapalhando aqui toda a comunidade a sociedade inteira está sendo impactada porque as pessoas estão se divertindo na rua porque isso era unicamente o que acontecia estou certa ou estou errada eu não sou porque eu não mas pelo que você descreve era festa sim e eu lembro que eu jovem a gente tinha muitos bares no meio da rua e que se ficava muito tempo ali mas hoje em dia não tem mais inclusive recicla a cidade que ela fecha muito cedo então os bares e restaurantes e as pessoas não ficam na rua ficam dentro dos estabelecimentos comerciais mas era isso como era essa festa dessa FanFest tem como descrever era no meio da rua era no meio da rua era interessante porque girava a economia porque tinha muito ambulante ia muito ambulante vender bebida para a menoridade mas vinha isso é óbvio adolescente surgiu bares inclusive era o bar marrom se não me engano ele começa a ficar mais ativo era um bar no final da rua do lado do Chapo Boa Vista não tem o Chapo Boa Vista do lado do Chapo Boa Vista reto aqui é a rua da Boa Vista aí você vinha reto do lado do Bar Mustang no final dele tinha um outro bar que era o Bar Marrom transversal a Avenida da Boa Vista na mesma rua do Bar Mustang isso aí tinha um bar que era o Bar Marrom acho que tinha o Rio de Açoelo não? e tinha também e tinha também inclusive moradores e donos de galeria que começaram a transformar a galeria em motel para as pessoas mais adultas supostamente os adultos de 18 ou 19 anos poderem usar aquele espaço em vez de enfim poder socializar fora do lugar particular poderem ir para esses 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 hotéis pagando como se fosse um motel mesmo era bem era mais ou menos isso mas era mais de sociabilidade mesmo pessoas que deram seu primeiro beijo homoafetivo pessoas que começaram a descobrir entender o que era questão de de gênero era bem interessante era bem interessante mesmo o Juan só não tem nem muito a ver com o tema de vocês mas acho que foi você que me disse uma vez o percentual de 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 pessoas que quando se assumiam para a família ou sendo travesti ou sendo gay o percentual de pessoas que eram expulsas de casa você tem esse você lembra disso ou não? não não tenho esse dado aqui não mas é você lembra que eu falei que a questão a questão LGBTQIA mas também é uma questão de classe e uma classe dentro da comunidade não estou falando de classe social de rico e de pobre estou falando uma classe que acaba vendo essa hierarquia pela pela pelo etnocentrismo social da heteronormatividade ou seja você for um homem gay padrão geralmente se for em paz preconceituosa os pais podem fazer uma uma vista grossa né mas quanto mais afeminado fora dessa dessa característica heteronormativa o mais recorrente é você ser expulso as mulheres as mulheres travestis elas entram na prostituição porque elas saem de casa muito cedo porque são expulsas ou porque não arrumam emprego não conseguem arrumar emprego e acaba sendo se tornando essa realidade a questão afetiva ela é menos não é que ela não seja ruim né dentro de uma se fosse de uma família que não aceita o condicionamento não aceita como o filho é ou a filha é mas é menos pior né porque quanto mais você integrado essa heteronormatividade menos a sociedade vai lhe atacar e lhe julgar as travestis e as trans sofrem mais tem mais obrigada pra gente encerrar porque a gente já está chegando perto da hora de acabar mesmo eu vou fazer uma pergunta aqui que já me colocou perguntou a Juan ou Renata se a falta de segurança e conforto pode ter influenciado o fechamento das salas de rua e se a redução do uso da praça e da calçada pode ter ajudado acho que a gente já falou um pouco sobre isso mas se vocês quiserem falar um pouco mais sim eu acho que o que você trouxe sobre o shopping né Rita uma das grandes bandeiras não só do shopping mas do condomínio fechado que é o primo né irmão do shopping é a questão da segurança né então grande parte dessa insegurança ou do que as pessoas chamam de violência urbana é um discurso né que foi criado para valorizar esses outros espaços né acho que Floripa é um grande exemplo disso né a gente não tem um centro realmente violento né assim mas foi criado todo um discurso de que o centro era um lugar muito perigoso e isso impactou no no convívio das pessoas nesse espaço né mas na verdade é um grande discurso comercial né que serve para vender esses outros espaços é claro que eu não estou dizendo que a violência não existe né eu sei que existe enfim mas o próprio esvaziamento do centro também ele ele faz essa violência aumentar né aí a gente pode trazer aquilo que já é até clichê né da Jane Jacobs que é a questão dos olhos das ruas né os cinemas eles mantinham esse centro movimentado à noite né e um centro movimentado é um centro seguro coisa que hoje a gente não tem mais porque os centros eles estão mais desertos e a questão do conforto é muito interessante também porque da sala de rua para o multiplex a gente tem uma grande transição tecnológica e aí todo um discurso também que é se cria né que é comprado em relação ao conforto então aquela cadeira do cinema de rua aquela cadeira né de madeira dobrável já imagina é muito desconfortável a tela começou a ficar pequena não era escuro o suficiente o som não era mais bom né então toda uma questão aí também relativa ao conforto que vai impactar no na frequência a esses espaços acho que são duas questões fundamentais para entender essa migração do cinema e essa migração da sociabilidade né que a gente está falando como um todo da rua enquanto espaço público para esses espaços privados né duas questões fundamentais conforto e segurança com certeza esqueci que eu estava sentindo eu fiquei estou muito tentada de fazer outra pergunta relacionada a questão do tipo de filme né eu acho que você em algum momento na sua tese você vai mostrando um processo de transição a gente tinha mais opções de filmes nacionais a gente tem uma retração dos filmes nacionais né e a gente volta né também um pouco de você está tendo os respiros de filmes nacionais né não sei eles têm padrão esses filmes nacionais eles tiveram uma história de padrão de tipo de filme isso é outra coisa muito interessante Rita porque a gente não chega a estudar programação em si assim esse estudo sobre a sala de sistema ele realmente é muito amplo se a gente quiser estudar programação tem que estudar só isso né eu quero dizer uma outra pesquisa mas é claro que a gente passa pela questão da programação e aí é nítido como né nessa migração da rua para o shopping isso também vai é um caminho que é o caminho da hegemonia do cinema estadunidense e hollywoodiano né então se impondo cada vez mais não é uma concentração só geográfica é uma concentração também de público em cada vez menos filmes né que são aqui hoje os filmes de super-herói os filmes de franquia né então antigamente você tinha uma quantidade muito maior de filmes circulando que circulavam por mais tempo eu cheguei a acessar na na cinemateca os arquivos de alguns filmes brasileiros por exemplo Dona Flor e Seus Dois Maridos né que foi o filme brasileiro mais visto por muitas décadas e o esquema de distribuição do Dona Flor ele durava anos porque também era distribuição física eram rolos né então ele começava nas praças mais importantes e ia ficava um mês dois em cartaz e ia até chegar lá sabe assim se não me engano era dois ou três anos o do Dona Flor e Seus Dois Maridos hoje gente um filme é uma semana e olha lá duas semanas no máximo então assim né é uma concentração é totalmente diferente mudou muito né e os filmes também as produções ficando cada vez mais caras então exigindo um uma aparelhagem cada vez mais sofisticada então pra você também equipar uma sala de cinema hoje é muito mais caro do que era antigamente né e o valor e o valor do ingresso também mudou muito tá muito mais caro né eu não frequento muito cinema de shopping mas hoje o ingresso deve estar por volta de 50 reais né o ingresso de cinema no shopping assim então muda localização muda o público muda a programação e o cinema brasileiro foi cada vez mais perdendo espaço nesse nesse processo foi eu vi que você em algum momento ali coloca uma tabelinha e coloca assim tem a quantidade de filmes americanos que foram exibidos no Brasil em algum momento da história eu não lembro qual aí tinha brasileiro na sequência cento e alguma duzentos sei lá na quantidade brasileiro cento e alguma coisa então acho que hoje em dia ainda tem até uma quantidade menor de filmes brasileiros passando no cinema a gente tem essa redução o que é uma pena né porque a gente a gente tem um corpo de de cineastas importante e a gente não consegue fazer como que seja transmitido para todo mundo só para fechar Rita eu nunca esqueço que eu fui no lançamento de um filme brasileiro há uns anos atrás num festival porque os cinemas os cinemas brasileiros circulam muito por festival por cineclube é legal a gente falar isso e o diretor estava apresentando o filme e lamentando na ocasião que o filme dele estava sendo lançado na mesma semana que o Transformers alguma coisa ou seja não tinha espaço para o filme dele em nenhuma sala porque todas as salas do Brasil tipo na época eram duas mil salas todas estavam exibindo Transformers naquela semana e ele não conseguia inserir o filme dele nos cinemas então isso é muito forte fora isso nessa questão do comércio do entorno e dos ambulantes que ficavam nos arredores do cinema que você não tem mais porque é tudo afrontado uma pipoca no valor de um jantar super caro no restaurante é o valor preço que você paga hoje em dia nesse momento pela pipoca eles lhe dão a ideia é um refio você pode encher quantas vezes você quiser quem é que vai sair para encher né e você tem um limite ali para comer mas o valor é altíssimo eu acho que agora a gente vai encerrando Juan você quer falar mais alguma coisa algumas considerações finais alguma observação não eu estou minha câmera está com um pouco de delay porque ela está ela bugou aqui eu estava tentando ajeitar ela não eu concordo eu concordo com tudo que todos falaram na lógica mas eu ainda tenho um raio muito pelo menos em Recife especificamente eu tenho um raio de esperança muito grande sabe porque eu fiquei surpreso com o alcance que por exemplo esse filme agora de retratos fantásticos ele teve nacionalmente eu fiquei bastante surpreso que inclusive em Recife estava lotando cinemas sessões muita gente indo Bacurau já teve uma repercussão muito grande também anteriormente e eu vejo que especificamente na cidade do Recife eu não vi nada não li nenhuma notícia a última notícia que eu li foi a questão de que o antigo cine o antigo cine arte palácio ele está sendo vendido o próprio Kleber não estou avisando que está sendo vendido eu acredito que os cinemas de rua do Recife eles vão ter uma tendência a retorno aí vai gerar outras críticas que é a questão da gourmetização daquela área central para outros interesses mas eu ainda tenho muita esperança o processo de gentrificação que a gente está tendo no centro do Recife mas mesmo com isso é uma gentrificação motorizada exatamente eu lembro eu não vou querer passear na rua ainda eu lembro que eu estava conversando com os amigos meus que moram em São Lourenço da Mata São Lourenço da Mata é um município aqui da região metropolitana mas ele tem umas características mais de interior ele é mais na borda da região metropolitana e eles falando que iam para o cinema e tal e eles se eu não me engano eles falaram que iam para o cinema de rua de São Lourenço aí vocês estavam falando da questão do conforto e eles falando com muita raiva porque eles diziam que o som era ruim que não era confortável que preferiam ir para um shopping em Camaragibe que é outro município da região metropolitana shopping Camarag shopping Camarag para poder assistir filme porque o cinema de São Lourenço da Mata era muito ruim e eu fiquei surpreso até por ter um cinema de rua ainda em funcionamento lá e eles que o pessoal usa que o pessoal vai e tal mesmo não sendo confortável então queria agradecer a Renata novamente pela participação agradecer a Maria Rita a todos que estão assistindo até o final e é isso eu que agradeço a você a você a você a você a Renata a Juan também não só pela fala mas também pela iniciativa de organizar esse momento para a gente para aprender um pouco mais com você não só eu mas acho que mais gente também que acompanhou aqui e que vai acompanhar que a gente vai deixar gravado salvo lá no YouTube da Cátedra eu acho que foi um debate muito importante que está em processo de construção a gente percebe que a gente ainda tem muito o que aprender com a questão do cinema enquanto espaço de sociabilidade não só os cinemas de rua e estamos todos eu acho que esse filme de Cleber Mendonça deixou para a gente Retratos Fantasmas que a gente falou aqui algumas vezes deixou a gente com essa vontade de a gente voltar a viver a cidade e voltar a viver a cidade também indo aos cinemas de rua e sabendo que os cinemas de rua pode ser esse lugar voltar a ser esse local de encontro da população aqui em Recife a gente acho que foi você alguém que falou a gente tem quatro cinemas de rua e três são da fundação Joaquim Nabuco que são cinemas que também são lugares que tem uma programação que foge dessa programação tradicional do cinema de blockbuster desse cinema tipo multiplex que são filmes que são extremamente enlatados que não representam muito a nossa identidade cultural que é um filme que tem uma intencionalidade comercial não só da história do filme não só de vender por volta mas todo o aparato de caderno livro roupa a intenção de vender absolutamente são esses e agora os filmes estão ficando com as mesmas histórias e os mesmos personagens nem mudam mais você não tem nem precisa nem pensar num personagem novo são os mesmos personagens não que eu não goste de super-homem não que eu não goste de Mulher Maravilha mas ele está porque todo ano são dois filmes sobre eles eu acho no cinema e aí você claro quem a gente está acompanhando como novela esses filmes que vão sendo lançados mas eles dizem que a gente está tendo uma alimentação até na perspectiva de construção cultural e da construção da nossa identidade então quando a gente fala que o cinema ele não é só um espaço um lugar de lazer mas a gente pode pensar em questões políticas a partir do cenário dele não só de como ele está organizado espacialmente mas também do que está sendo passado nessas telas de cinema é importante a gente fazer essa reflexão eu já vi que colocaram aqui Jaime já colocou o site do cinema da fundação que aí você vê as programações não tem só filme nacional filme italiano porque quando passa filme italiano francês alemão russo no cinema multiplexo nunca então a gente tem aqui esse privilégio de ter o cinema da fundação que passa filmes bem variados e o da fundação desculpa Rita e o da fundação do derby se você não chegar cedo você não compra ingresso mais lota tem que chegar muito cedo eu nunca fui porque o caminho na minha casa para a universidade tem o cinema da fundação daqui na boca que a gente chama cine museu que é o cinema do museu então é onde eu paro é o meu caminho Renata muitíssimo obrigada por esse momento é Renata Rogowski pode ser nem eu sei eu comecei falando depois eu não sei se eu estou falando certo ou não mas vou perguntar ela depois eu estou perguntando agora Renata Rogowski como eu estou estou falando como eu estou lendo muito obrigada pela sua parceria por cuidar deste moço aí e fazer uma ótima atuação que você tem feito que tem dado muito orgulho ele tem dado muito orgulho para a gente e espero revê-la pessoalmente em breve sim obrigada Rita de nada um abraço Juan a gente vai se falando ainda viu então até breve gente agradeço a quem assistiu aqui a quem vai assistir agradeço de novo a Jaime por essa mediação que ele não me cortou mesmo tempo passaram aqui quatro minutinhos do tempo nem apareceu para mandar me encerrar então a todos que estão presentes uma ótima noite um bom descanso espero que vocês tenham gostado e acompanhe a gente aqui nas próximas nos próximos vídeos obrigada